Em São Marino também correram portugueses. Foi na Fórmula Opel que voltou a não correr defecção para os nossos representantes. Geão ainda conseguiu ser o segundo na grelha, mas na corrida, tanto ele como o Pedro Coceiro ficaram longe dos lugares do pódio. No domingo realizou-se mais uma prova a contar para o Europeu de Fórmula Opel. Manuel Geão e Pedro Coceiro participaram na terceira corrida do campeonato, disputada no circuito de Imola e incluída no programa do Grande Prémio de São Marino. Na primeira sessão de treinos, Manuel Geão obtive a melhor corno-metragem, mas acabaria por perder essa posição para o seu colega de equipa, Patrick Crinelli. Problemas com o motor impossibilitaram Geão de ir além do segundo lugar na grelha de partida. Pedro Coceiro quedou-se pela décima posição, vítima de vários problemas mecânicos. Nos primeiros treinos, o piloto queixava-se de uma deficiência numa vela e na última sessão, uma má afinação na caixa de velocidades impediram-no de melhorar a sua prestação. Assim, Patrick Crinelli obteve a pole position e dividiu a primeira linha da grelha com Manuel Geão. Só que na volta de aquecimento, Geão perdeu a possibilidade de obter um bom resultado nesta corrida de Imola. O português, com problemas no motor do seu carro, foi obrigado a entrar nas boxes e, quando a prova começou, Manuel Geão arrancou do último lugar. No momento da largada, Patrick Crinelli assumiu a liderança, seguido por Vincent Radermacher, que tinha que se defender dos ataques de Sandro Spoladore. O italiano acabou por ultrapassar o belga e ascendeu à segunda posição. Radermacher perdeu ainda mais um lugar ao ser passado por Johnny Hauser. Pedro Coceiro já tinha recuperado do décimo até ao sexto lugar. Durante as cinco primeiras voltas, Crinelli aumentou gradualmente a sua vantagem sobre Spoladore, ganhando um segundo por volta. Pedro Coceiro continuava a ganhar lugares e ultrapassou Radermacher e Magnussen. Assim, Coceiro era, à quinta volta, quarto classificado, podendo aspirar a um lugar no pódio. Mas logo a seguir, o piloto português perdeu todas as esperanças de conseguir um bom resultado. Problemas com os travões fizeram com que Pedro Coceiro fosse ultrapassado, de uma só vez, por Vincent Radermacher e Ian Magnussen. O dinamarques aproveitou a manobra para passar o seu adversário e ascender ao quarto posto. Pedro Coceiro perdeu ainda mais duas posições quando foi passado por Dino Morelli e Oliver Martini. Manuel Geão, a fazer uma excelente recuperação, já tinha chegado ao décimo lugar, atrás de Wim Heikmans. E quando faltavam duas voltas para o final da corrida, Geão ultrapassou o seu adversário e ganhou a nona posição. Quando foi dada a bandeirada final, Patrick Crinelli venceu a terceira prova do europeu de Fórmula Opel, seguido por Sandro Spoladore e Johnny Hauser. Pedro Coceiro terminou no oitavo lugar e Manuel Geão foi nono. Eu consegui chegar até quarto, que era uma boa recuperação ao fim de quatro voltas, depois eu tinha arrancado décimo. Infelizmente o carro piorou, julgo que aquele toque na minha traseira afetou um bom bocado o carro e a travagem piorou imenso. Foi piorando ao longo de toda a corrida e cheguei ao fim do carro da impossível. Eu piorei cerca de dois segundos a minha volta ao circuito, desde a minha quarta até à última volta. Por isso não havia muito a fazer, tive só que lutar para os pontos. Eu na volta de aquecimento senti um problema no motor, o motor começou-me a falhar. Eu cheguei à boxe, pus a mão no ar, porque ontem tinham dito na reunião de pilotos se acontecesse alguma coisa nessa volta. Eles paravam a corrida e davam mais uma volta. Eu fiz isso para tentar fazer qualquer coisa no carro e parti da boxe. Eles depois na boxe conseguiram mudar qualquer coisa no carro, mudaram a centralina, que era o problema que tinha. E parti do último lugar e consegui chegar em nono, apesar de ter tido alguns problemas. Mas infelizmente aconteceu uma aquelasá logo na primeira volta. Se não fosse isso, era capaz de ter um lugar garantido no pódio.